Olá meus caros, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje vamos fazer uma ceia vegana completa com cogumelos ao vinho, arroz de coco e batata assada. Celíacos, intolerantes a lactose, vegetarianos, essa receita é pra vocês e pra quem não é também. Para a receita escrita, modificações e ideias, é só clicar no link da descrição ou ir em cozinhadodaniel.com Vamos começar com as batatas. Descasque 500 gramas de batata. Estou usando asterix para ganhar uma textura mais crocante ao final. Vá descascando e colocando em água para tirar o excesso de amido. Depois de descascar tudo, coloque as batatas numa panela com sal, alecrim e cubra com água. Leve ao fogo para cozinhar. A ideia é que ela fique macia, mas não tanto quanto para fazer um purê. Uma batata cozida a escorra bem. Coloque numa travessa junto com o alecrim cozido. Se você quiser, pode cortar as batatas ao meio. Adicione bastante azeite, cerca de 4 colheres de sopa. Coloque mais alecrim fresco, pimenta do reino e, se necessário, sal. Aqui vai do quanto você colocou na sua água. Adicione ainda 2 colheres de sopa de vinagre, estou usando branco, e meia cabeça de alho. Misture tudo e leve ao forno a 200 graus por 40 minutos. Passado o tempo, tire as batatas e dê uma amassada de leve. Confesso que amassei um pouco além da conta, mas é porque eu sou muito forte. Provei e achei que precisava de mais um pouco de sal, então botei aqui junto com um azeitinho. Devolvo ao forno por mais 20 minutos. Essa receita, para deixar bem claro, ela é do Jamie Oliver. Eu achei uma boa receita para a proposta. Tire de novo a batata do forno, dê uma viradinha para ela ficar crocante dos dois lados. Volte para o forno, agora por uns 15 minutinhos, ou até que ela esteja dourada e crocante. Escuta essa crocância. Sensacional. Agora, vamos ao arroz de coco. Lave bem 2 xícaras de chá de arroz. É para lavar até a água sair transparente, vai ficar um tempinho aí. Quando isso acontecer, coloque o arroz numa panela com 3 xícaras de água e um vidro de leite de coco. Pegue um gengibre, cerca de 2 centímetros, descasque, rale e adicione também. E claro, como sempre, sal e pimenta do reino. Espere pelo menos meia hora antes de ligar o fogo. Deixe o arroz quietinho aqui na dele, para ele absorver todos os sabores do coco e do gengibre. Leve ao fogo até começar a ferver. Assim que ferver, abaixe o fogo, tampe e deixe cozinhar por 10 minutos. Quando estiver em 8 minutos, confira se você acertou o tempero. E se você precisar colocar um pouco mais de sal, é agora o momento. O meu estava maravilhoso. Quando terminar de cozinhar, deixe a panela tampada por mais 10 minutos. O arroz vai terminar de cozinhar no vapor e vai ganhar uma outra textura. Agora, dê uma fofada. É só passar o garfo pelo arroz, que ele vai se soltar e ficar com uma textura ótima. Agora, vamos aos cogumelos ao vinho. A minha ideia era fazer um picadinho, mas achei mais bonitinho os cogumelos inteiros. Frite em fogo baixo com azeite, uma cenoura ralada, uma cebola branca, uma cebola roxa e 100 gramas de salsão. Bem padrão. Se você já viu algum outro vídeo meu, a gente sempre usa essa base aqui. Adicione um pouco de sal e deixe dar uma douradinha legal. Adicione meio quilo de cogumelos sem o caulezinho. Inclusive, eu guardo eles para fazer caldo depois. Estou usando um cogumelo de Paris, mas você pode usar o que você quiser. Só não recomendo os em conserva. Tempere com sal e comenta do reino e deixe o cogumelo perder água. Quando ele der uma secada, adicione 100 ml de conhaque para flambar. Você pode pular essa parte, caso não goste do sabor amadeirado que o conhaque deixa na comida. Mas eu gosto bastante. Quando parar de pegar fogo, mexa tudo. Adicione uma colher de sopa de geleia e misture bem. Adicione uma colher de sopa de mostarda. Eu estou usando aqui a anciene, mas cara, usa o que você tiver aí na sua geladeira. Adicione 200 ml de vinho tinto e mexa bem. Espere evaporar o álcool antes de colocar água. No meio tempo, adicione ervas a gosto. Eu estou usando tomilho, eu gosto muito do sabor dele. Mas usa também a que você mais gostar. Adicione 400 ml de água e espere ferver. Quando ferver, abaixe o fogo e espere reduzir a gosto. Eu ainda vou tirando essas espuminhas que se formam sobre o caldo. Geralmente isso é gordura, né, aqui do azeite. Então eu vou tirando. Para ficar bem levinho aqui o produto final. Quando estiver tudo reduzido a gosto, prove, ajuste o sap e mente se necessário. Finalize com um fio de azeite para dar mais frescor ao seu prato. Aí, meus amigos, é só servir. A ideia dessa ceia vegana é termos opções para todos. Todos esses pratos podem incorporar a ceia de Natal ou ser a ceia completa, cheia de sabor e cuidado. Uma comida bem democrática. E é isso! A receita completa e algumas considerações vocês encontram no cozinhadaniel.com Assim que vocês terem essa delícia, não se esqueçam de marcar no Insta. Beijos, abraços e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado.